Fala família, beleza? Tudo bem com vocês? É com o Doris e trazendo mais um vídeo aí. Já se inscreve no canal, ative o sininho e vamos que vamos. Putz, esse mapa aqui é suicida, velho. Mas vamos nessa, vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. O que deu? Esperando, carregando nível. Ok. Deixa eu ligar o XPzinho aqui. Pra nós upar, né? Mano. Então vamos lá, galera. Já se inscreve no canal, ative o sininho. E meu canal de tutoriais está aqui na descrição do vídeo, né? Se inscreve lá também. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos, galera. Caraca, 100 mil, mano. Vamos ver, jora. Então vamos nessa. E vamos que vamos. E domineixo, velho. Ai. E já levei uma pilotada na orelha. Morreu. Morreu. Cara, essa shotgun é uma desgraça, mano. Comecei a pegar a raiva de 12, mano. Ai, tô pegando a... Ei, 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 ei. Oh, já? Ah, depois eu pego a máquina de guerra. Ai, porra, nenhum hit, velho. Ah, mano. Ei, o cara deu o respawn atrás, filha da mãe. O cara está pegando fogo. Se tivesse agachado, velho. Mentira, velho. Será que eu vou continuar com a arma? Porra. O cara com tirão, velho, de... Bazucão aqui não morreu. Oh, aí é foda, né? Olha, parece que fica usando ela. Como assim? Já acabou a munição? Ah, meu... Tá, eu quero pegar minha arma de volta. Cadê minha arma? Cadê o cara? Deu o hit? Cadê? Morreu. Peguei uma shotgun aqui. Mano, eu perdi minha arma, velho. Ai, que medo. Ah, dois hits do mesmo cara, mano. Mentira, velho. Agora o cara soltou os doguinhos. Ah, esse doguinho aí é fia da mãe também. Agora tem um shot... Um shot... Um golzeiro aqui. Ah, mano. Cachorro também. Cachorro é... Ai, tô pegando fogo. Tô pegando fogo. Eu vi um tirão de 12, galera. Mano, só esses... Meu chapéu, galera. Aí folha, né? Mor. Mano, esse mapa aqui é da hora, velho. Ô, cachorro voando. Hihihi. Aí, cadê o cara? Ai. Subi aqui sem querer. Tô pegando, Baker. Lá foi dois. Caralho, só tá jogando esse foguinho aí, fia da mãe. Morreu. Tchaler. Tchaler. Ah, esse peido alemão aí não dá, né, velho? Ô, ô, ô. Morreu. Ai, carrega, carrega. Agachou. Subi. Mano do céu, que... Que aflição. Ih, ih. O meio aqui nós temos que pegar. Ai, ai, ai. Carrega, carrega. Vamos usar o bazucão aqui. Mentira, velho. Um tiro de bazucão não mata, velho. Ô, que porcaria. Ai. Ô, sério, galera. Um tiro de bazucão não mata, velho. Como assim, mano? Dá pra subir aqui? Morreu. Ai, eu pulei fora. Meu Deus, eu pensei que eu não ia conseguir voltar. Ah, sorte que ele tava com dozeira, mano. Senão eu teria levado aquele cara lá. Ai, eu tô perdido. Ah, fiquei perdidão. O cara deu o respawn ali do lado. Ah, nasci no respawn, velho. Aí não dá, né? Ó, aí, ó. Forte, mate. Calma, calma. Pronto. Mano, que coisa. Eu não peguei a manha desse bazucão aí, velho. Morre. Cara, eu não tô enxergando nada, velho. Ah, o cara deu o respawn atrás, velho. Ai, ai, ai. Ah, não deu no hipfire. Ai. Tem um cara aqui. Pensei que eu morri com a minha própria granada. Sai, sai da frente, velho. Ah, o cara é na frente, mano. Eu não consegui enxergar o cara, velho. Eu ia matar ele. Ah, três, velho. Foi três. Babagualada. Ah, mano. O cara tá com uma... Granadeira aí, velho. Aí, atirei por atirar, né? Ai, tá pegando fogo em tudo, velho. Ah, velho. Olha esses fogos, velho. Mano, tinha nascido no respawn dos caras e não deu certo. Ó, o cara ali. Morri como? Não vi como... Nem sei como eu morri, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Como o cara vai jogar, velho? Não tem como jogar assim. Mano, levei um, velho. Levei um. Mentira, que eu não levei nenhum, velho. Ah, o cara subiu ali também, velho. Fia da mãe. Não tinha ninguém andando isso ali. Olha o cara deitadão ali. Achou, ah, ninguém vai me ver aqui. Mas eu vi. Ih, morreu. Ah, mano. Vamos pegar a A aqui. Beleza, pegamos o A. Cara, eu quero... Criar uma classe de 12. Para fazer um estrago também, mano. Tem um cara ali, velho. Mano, não acham mais ninguém, velho. Oh, oh, oh. Ai. Ah, velho. Eu não tinha o meu amigo ali. Agora veio o inimigo. Como assim? Vamos pegar. Fia da mãe, fia da mãe. Ah, mano. Tá com a granadinha ali. Mano, que aflição, velho. Não dá para entender nada, velho. Aí. Vou pegar a picholinha. Morreu. Ah, cara. Essa shotgun aí não tem como, mano. Essa aí é muita pelona, velho. Esse mapa aqui, tu tem que ter quatro olhos, velho. Ai. Ai. Segurar o recorre dessa arma aqui, é? Meu Deus do céu. Ai, mano. Ah, velho. Eu pensei que eles iam nascer ali. Não olhei no mapa. Nem no hipfire deu, velho. Ih. Pegando fogo. Ah, um cara atrás, velho. Ah, foi no hipfire. Beleza. Ei, o Deus. Eu levei uma vaca unsada ali que eu não entendi nada. Ai. Ah, olha esse respawn, velho. Tô doido, velho. Olha os caras de shotgun, mano. Vai para lá. Dozeira. Olha o cara pegando um fogo ali, mano. Ah, mentira. Um cara aqui. Cadê o cara? Oh, o cara só está pulando. Parece um canguru. Ai, estou pegando fogo. Ah, morri. Mano, não acaba mais. Pô, estamos perdendo, velho. Meu Deus. Ah. Agora sim era bom o azucão, né? Morreu. Porra de pistolinha. Ah, não dá, né? Tá louco? De pistolinha não dá, né, família? Cara, não entendi mais nada, velho. Está tudo pegando fogo. Peguei. Ai, ai. Olha o cara lá. Ah, mentira, velho. Se eu tivesse agachado um pouquinho ali. Ai. Isso aí, família. Isso aí. Vamos virar essa porra aqui. Mesmo não entendendo nada. Está um inimigo aqui. Oi. Oi. Morreu. Morreu. Ah, pegaram os cachorrinhos. Olha onde que o cara está. Está com uma granada lá. Morreu. Não morreu? Filha da mãe da desgraça. Ah, mano. Olha essa shot gun. Um perna é longo mordendo meu braço aqui. Ai, 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 ai. Cadê os dozeira, velho? Ah. Devia ter puxado a arma secundária. O que fizeram aqui, mano? Morreu. Ai, 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 ai. Agora ferrou. Tá legal aí. Vem aqui. Ah, o cara nasceu atrás de mim, velho. Ai, ai, ai. Não dá, né? Ei, ganhamos, mano. Mano, tá louco, velho. Essa partida aqui foi foda, velho. Tu tá louco, velho. Não deu pra entender mais nada, mano. Tá louco, velho. Ah, esse vídeo aqui merece um like, né, galera? Like não. Vamos chegar aí sem... Sem likes. Beleza? Já conta o vídeo que você gostei. Inscreva o canal. Ative o sininho. Inscreva o canal. Vé, que que aconteceu aqui? Queria ver meu frag? Ó. Caraca, velho. Tá um ninja aí, mano. Tá, não dá pra ver o frag, velho. Que porcaria. Eu sei que tava com 70 aqui, eu acho. Devia dar pra mostrar, né, velho? Mas é isso aí, família. Deixa eu ver se vai mostrar no final. Não mostrou, mano. Tem isso aí, família. Valeu, falou.